Maravilhoso Deus Perfeito Criado, incomparável és Senhor Não há ninguém no céu Ou em outro lugar Incomparável és Senhor Incomparável és Senhor Não há ninguém no céu Ou em outro lugar Incomparável és Senhor Incomparável és Senhor Incomparável és Senhor Iabé, Iabé, dono de tudo que há Iabé, Iabé, dono de tudo que há Iabé, Iabé, dono de tudo que há Iabé, 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 dono de tudo que há Iabé, dono de tudo que há Iabé, dono de tudo Iabé, dono de tudo que há O eterno Rei dos céus Tu és santo, grandioso O eterno Rei do céu Iabé, 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 do eterno Rei dos céus IAVÉ, IAVÉ Dono de tudo que há IAVÉ, IAVÉ Dono de tudo que há IAVÉ, IAVÉ Dono de tudo que há IAVÉ, IAVÉ Dono de tudo IAVÉ, IAVÉ Maravilhoso IAVÉ, IAVÉ